Caixa Notícias Já está no ar, desde o fim de outubro, uma promoção da Caixa de Incentivo à Poupança. A campanha Poupança Caixa Premiada vai até o dia 24 de janeiro de 2023 e premiará os participantes com 4,9 milhões de reais em prêmios. Quem se inscrever e poupar também terá a chance de concorrer a sorteios de até 1 milhão de reais e prêmios instantâneos de até 500 reais. Para participar, é preciso se inscrever no hotsite da campanha e, a partir da data do cadastro, poupar a partir de 200 reais no aplicativo Caixa Tem ou na Poupança Caixa. O participante deverá manter o saldo por pelo menos 30 dias para ter direito de abrir uma Caixa Premiada. Dentro dessa Caixa, o participante encontrará um número da sorte para concorrer aos sorteios e poderá também encontrar os prêmios instantâneos em dinheiro. No total, são 24 mil caixas premiadas, com prêmios entre 50 e 500 reais. Além disso, o cliente poderá acumular mais valores em sua conta poupança e abrir novas caixas. A cada depósito de 200 reais mantido por pelo menos um mês no período da promoção, ele ganha mais uma caixa para abrir. Importante! Valerão os depósitos realizados entre a data da inscrição e 24 de janeiro de 2023. Quanto antes começar e quanto mais o participante poupar, mais chances tem de ganhar. Não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Para mais informações e para se inscrever, acesse www.poupançacaixapremiada.com.br. De Brasília, Carina Chagas. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Caixa, o banco de todos os brasileiros.